Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é diferente da aula de japonês que a gente sempre dá, como já faz um tempinho que eu não faço também, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a ACN pessoal. A empresa ACN, ela pode te beneficiar, hoje eu vim falar um pouquinho sobre ela, por quê? Porque às vezes, se a gente não vai explicando, ninguém vai entender como funciona essa empresa. E eu já venho falando em alguns vídeos anteriores, vou sempre estar usando aqui o portal, que é o portal do Japão, todas as pessoas falam, mas isso é uma empresa junto com a outra. Por quê? Porque eu sou dono do portal do Japão, que é a minha empresa, porém, eu sou proprietário individual da ACN também. Por quê? Porque eu comprei a franquia da ACN. E como funciona essa empresa, né? A empresa da ACN, pessoal, ela foi feita na América, como em vídeos passados eu já falei, né? E no Japão ela está expandindo, né? Ela está crescendo agora, né? A gente vende três produtos, que são essenciais, né? Ela trabalha com telecomunicação e serviços essenciais, né? A ACN trabalha assim. E muita gente tem falado, ah, mas é... Dá dinheiro, é... Como que funciona, né? Olha, pessoal, o que eu posso garantir para vocês é que a ACN, ela vai te retribuir o conforme você vai trabalhar, né? Se você é uma pessoa dedicada, esforçada e você corre atrás, você vai conseguir chegar a um nível E você vai ganhar bastante dinheiro, bastante dinheiro mesmo Tem gente que tira um milhão por mês Tem gente que tira dez milhões por mês de Ienes Tem gente, pessoal, que na ACN chega a ganhar um por cento de toda a venda da energia da Ásia Que é o SVP, no caso, né? O salário de um RVP é na média base de um milhão, né? E TC, quando você chega a TC, você pode ganhar de cem mil a milhões também A um milhão, até dois milhões Tem TC que ganha dois milhões por mês Por que que tem essa diferença de valor? É aí onde eu falei Não é porque você entrou na empresa da ACN Que você vai ganhar... Ah, entrou na ACN e vai ganhar milhões e milhões Não, você tem que criar o seu espaço dentro da ACN Os clientes, você tem que criar Se você é uma pessoa inteligente Que consegue desenvolver bastante cliente Então você vai ganhar bastante dinheiro Agora, se você entrou na ACN, mas você não se desenvolve muito, né? Tá meio parado, não tá conseguindo arrumar muito cliente Então você não vai ganhar muito Então é uma empresa que você ganha o quanto você trabalha Se você é bom em fazer aquilo Você vai estar ganhando bastante dinheiro Hoje eu não vou estar falando sobre os níveis Como funciona tudo, né? Porém, hoje eu fiz esse vídeo pra falar o quê? Você, né? Eu tive os meus objetivos, por isso eu investi na ACN Agora você que trabalha na fábrica E você pensa Pô, nunca dá pra sobrar um tanto de dinheiro Que é um valor que você quer pra investir em alguma coisa Ou fazer alguma coisa Esse é um dos objetivos pelo qual eu entrei na ACN Por quê? Porque é onde você faz o extra Uma vez eu ouvi uma pessoa rica falar Pense o triplo E haja o dobro E eu vi que isso é uma frase interessante Porque se você faz Então você vai ganhar Tudo que você se esforça Você vai ganhar Então se você está agindo o dobro Você vai ter que ganhar o dobro também, né? Como eu falei uma vez também Tem gente que ganha dinheiro sentado Sem fazer nada Mas não é o caso de muita pessoa Na ACN Você tem que correr atrás Você tem que correr atrás dos clientes E tudo mais, né? Porém, pessoal É uma empresa Que se você souber usar Você consegue se beneficiar Sabe aquele extra, sabe? Às vezes você fala Ah, eu não ganho bônus na minha empresa, né? Eu trabalho numa empresa, tal Eu trabalho numa fábrica E eu não ganho bônus Porque eu sou estrangeiro Essa é uma maneira de você não ganhar o bônus Mas você criar, né? O seu extra, né? A partir da hora que você consegue Um bom tanto de cliente dentro da ACN E o que acontece? Você vai comprar a franquia A franquia está 45 mil ienes Quem tiver interesse Pode estar vindo falar comigo, né? O meu número vai estar aqui também Com 45 mil Você compra a sua franquia na ACN E você vira proprietário individual Você abre a sua própria loja virtual E então são seus clientes Lógico que a ACN fica com uma parte da venda Tem a parte que é da empresa Porém é sua venda É o seu É o seu salário Você que vai estar fazendo no caso, né? Então, pessoal Se você se esforça aí na ACN por um ano, né? Você já vai ter um bom salário Às vezes tem gente que até para de trabalhar na fábrica, né? Se o objetivo da pessoa é ganhar um salário, né? E parar de trabalhar na fábrica Ela vai alcançar isso daí Tem gente que alcança isso daí com três meses Tem gente que alcança isso daí com seis meses Vai depender do quanto de pessoa, de cliente que você vai conseguir, né? Se você conhece bastante pessoas Vai ser bom para você esse negócio Se você não conhece muitas pessoas Mas você tem disponibilidade para estar sempre indo na casa dos clientes Oferecer o emprego Oferecer a oportunidade de estar trocando a energia da pessoa Porque a pessoa ganha desconto Vocês dois se beneficiam E eu acho interessante porque É uma oportunidade, pessoal Que ela está no mercado Vai se expandir no Japão, né? Acredito eu que ela vai ser uma Uma empresa onde vai estar se desenvolvendo cada vez mais, né? E se você for inteligente Você vai se beneficiar disso também O meu objetivo na empresa Era ter um capital, né? A parte do dinheiro que eu faço na fábrica A parte do dinheiro que eu faço na minha empresa Ter mais um dinheiro Para quê? Para ajudar a investir A pagar contas E às vezes também divertir, né, pessoal? Porque a gente merece também, né? Ir para uma praia Tirar um lazer Comprar um carro que você gosta Né? Aqui no Japão a gente sente Lutar a gente consegue Então foi uma das coisas Que me chamou muita atenção na CNN É uma coisa estável, né? Você não vai entrar hoje Ah, aconteceu uma crise e tal Aí, né? Então você vai ter que tomar cubi Porque acontece muito também, né? Em muitas famas Ali não Você é proprietário individual A menos que você se demita Você não vai ser demitido Mas também se você não trabalha Você também não ganha Então é importante lembrar Que na CNN funciona de duas maneiras E hoje eu vou estar falando, né? O que você tem que fazer? A primeira coisa, pessoal É você achar cliente, né? Se você acha cliente Você vai estar ganhando A segunda maneira de você ganhar na CNN É você achando pessoas Que querem também ingressar na empresa Que querem comprar a franquia Porque a gente vende o produto E vende a franquia Você comprou a franquia Você vai ter a sua loja virtual Dentro da sua loja virtual Você pode encaminhar cliente E pode encaminhar pessoas Que também querem fazer Esse negócio, né? Que é estar comprando a franquia da CNN Então essas são as duas maneiras De você trabalhar A partir da hora que você entra Dentro da empresa Você vai ganhar suas ferramentas Para poder estar trabalhando E a CNN, pessoal Ela dá todo o suporte Que você precisar Tudo que você precisar Às vezes Eu trabalho com japoneses também, né? Às vezes ele me atende Dez e meia Onze horas da noite Às vezes meia noite Ele me atende E fala Faz assim, Ribeiro Faz assim, Israel Para você conseguir Se desenvolver mais Às vezes eu tenho uma dúvida Eu ligo para ele Ele me atende Ele me explica tudo Então a CNN Ela nunca vai deixar você Assim, né? A Venavil Ah, você comprou A franquia da CNN Então já, né? Não Eles vão sempre Estar te dando suporte Até porque É um objetivo da CNN Você se tornar um líder Para você capacitar Outros líderes E É uma engrenagem Onde você nunca vai estar Sozinho, pessoal Então É Você que quer fazer Aquele renda extra Né? Ou tem um objetivo, né? De estar evoluindo Numa empresa Porque essa empresa Também vai ser Uma propriedade sua Então se você Vai ser evoluindo Na sua própria empresa Vai chegar uma hora Que você vai estar Num bom cargo na CNN E é como eu falei Tem pessoas que Larga a fábrica E trabalha só na CNN Tem pessoas que Trabalham na fábrica E trabalham na CNN Aí vai Cada um tem o seu potencial Né, pessoal? Vai da inteligência Da pessoa Aqui na CNN É como eu falei Se você se esforçar Você chegar a RVP Né, que É Regional vice-presidente Você vai ter Um salário de Mais ou menos Um milhão de yenes por mês Então Né É você se esforçou Três anos Virou RVP Você vai estar Ganhando Um salário De um milhão por mês Então Isso daí Eu acho que Acredito Nenhuma fábrica Você vai estar conseguindo Então Me chamou muita atenção Eu entrei Não me arrependo De ter entrado Porque realmente Eu vejo Que aquele dinheiro Que eu investi Falei Ah, 45 mil Às vezes é pesado Mas a gente já gasta 45 mil Às vezes em nada Então Pra mim Foi Né, 45 mil Mas foi um lugar Que eu achei Que foi bacana Que eu devia ter investido Mesmo na minha vida Consegui rápido O retorno E já tive lucro Porém Eu também sou uma pessoa Que estou sempre interagindo Sempre Procurando cliente Então Pessoal Se você Acha Né Assim Né Que você quer um pouquinho mais Do que aquele salário Que você ganha Quer se desenvolver Entre em contato com a gente Que a gente vai estar explicando Pra você Como funciona Essa empresa Né Eu vou estar explicando Os japoneses Que trabalham comigo Também vão estar explicando É Pra gente Vai ser um prazer Né Tá Tá explicando O funcionamento Da empresa E Não perde tempo Assim Você que tem um objetivo Né Tem um sonho É possível conquistar Um bom salário Na CN E E também Tem a estabilidade Né Então Se você Quiser Saber um pouquinho mais Ter um pouquinho mais De curiosidade Né Do que investir Eu acho que a CN É um bom negócio E É Conta com a gente Né Também se precisar Pra algum suporte Apoio A gente vai estar aqui Às vezes Ah Eu tenho só curiosidade Né Só queria Só queria saber Como funciona Não tem problema Pode entrar em contato Com a gente A gente vai estar Te explicando Como funciona A empresa Vai estar dando suporte E se você achar Que pra você Seria um bom negócio A gente vai estar Dando suporte Pra você estar Ingressando na empresa Também É um extra Pessoal Muito bom Você pode ganhar Bastante dinheiro E Eu acho que você Não deveria ficar fora Dessa oportunidade Né Às vezes a gente Deixa a oportunidade Passar E ela não volta Né Então aproveita Pessoal Que está tendo Essa oportunidade Qualquer coisa Entre em contato Com a gente Mais pra frente A gente vai estar Fazendo mais vídeos Da CN Eu vou sempre Estar colocando Aqui no Portal do Japão Também Porque é uma empresa Que eu sou Proprietário individual Também Então eu uso As duas empresas Junto Né E o canal Do Portal do Japão Eu poderia ter feito Um canal só da CN Porém Como as duas empresas Onde eu trabalho Eu prefiro estar Mesclando elas Fazendo até Um negócio bacana Né Então até a próxima Pessoal Valeu Espero vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau